Em uma área muito parecida com a comunidade lá do Cangaíba, aonde 100 famílias ficaram desabrigadas. Nós já estamos colocando o VT e a matéria lá do Cangaíba para mostrar o que é que aconteceu depois daquele incêndio terrível, devastador, que nós mostramos aqui durante uma hora de uma forma muito triste, que foi difícil narrar, foi difícil mostrar a dificuldade daquelas pessoas, daqueles moradores, como esse rapaz agora, meu telespectador que assistiu o Brasil Gente ontem, primeiramente, muito obrigado, que está assistindo agora a nossa programação, às 5 horas e 15 minutos. Essa é uma imagem ao vivo, mesmo muito parecida com a imagem de ontem, tenha certeza que é uma imagem ao vivo. Estamos mostrando mais uma casa sendo consumida pelo fogo e as labaredas estão intensas. O pessoal do Corpo de Bombeiros já deve ter sido acionado. É questão de tempo chegar aí na região para evitar que aconteça o que aconteceu ontem na comunidade do Cangaíba. Ontem, a situação foi tão terrível e desastrosa que 100 residências foram consumidas pelo fogo. E veja, os moradores jogando água com o balde, tirando água da caixa d'água. O capitão Palumbo explicou ontem para mim o quê? E para você, é claro, ele falou, Joel, a temperatura naquela área ali das labaredas fica em torno de 600 graus. A água se evapora a 100 graus. Quando ele joga aquele baldinho de água, ela evapora muito antes de entrar em contato com o fogo. A caloria, aquela temperatura, consegue evaporar em questão de segundos a água. Infelizmente, é um trabalho ineficaz, mas um trabalho de desespero. Um trabalho que mostra o desespero dessas pessoas que estão tentando salvar a residência. Estão tentando salvar a casinha sonhada que elas conseguiram construir. A casa amada que é o sonho de qualquer cidadão, seja ele rico ou pobre. Infelizmente, essas pessoas moram nesse tipo de habitação, habitação feita de madeira, de papelão, de materiais mais simples, porque não tem para onde correr, não tem dinheiro. Se tivesse dinheiro, construiria uma casa de tijolo, de concreto, de telha, tudo dentro dos conformes. E geralmente, o que provoca, o que estarta um fogo tão intenso como esse, que a gente vê agora na imagem ao vivo do Tubarão da Band, sendo feita pelo BIP, é uma centelha. Uma centelha, por exemplo, que pode ter saída, saído de um fio desencapado, de um gato, porque tem muitos gatos, instalação clandestina feita nesse tipo de habitação. Os caras são culpados? Eu posso incriminar um cara desse, recriminar um cara que faz uma instalação dessa? Claro que não. Todo mundo quer o quê? Quer meter um padrão lá na porta de casa, para ter energia de forma digna e poder pagar a energia no final do mês. Só que tem gente que não tem dinheiro para pagar a energia. Mora nesse tipo de local e não tem grana para pagar a energia no final do mês. Então, se vê obrigado. A gente tem que procurar entender também a dificuldade dessas pessoas pobres, a dificuldade dessas pessoas que vivem na miséria. Não é simplesmente fazer propaganda aí, vamos acabar com o gato, vamos eliminar com o gato. O gato é crime. É muito fácil fazer isso, não é? Por que não oferece condição para o cidadão ter grana e conseguir ter uma moradia digna? Essa é a política que eu quero ver, uma política social voltada para o cidadão mesmo, para evitar que eles morem nesses locais aí, para evitar que o cidadão menos favorecido more em área de risco. Quando tem deslizamento, igual aconteceu no início da semana, a Defesa Civil vai lá e tem que ir retirar aquelas famílias. Muitos resistem, falam, não, eu não posso sair daqui, aqui é minha casa. Mesmo correndo risco de morte, aqui é minha casa. São tirados de forma compulsória, porque não querem deixar o lar. Vivem nesses locais porque precisam. Quer ver só a realidade?